Me lembrei do tempo de criança e na minha terra não tinha vez pra cantar Me lembrei do tempo de criança que na minha terra não tinha vez pra cantar Recutei minha memória, comecei a fraquear e foi assim que eu tomei conta do meu lugar Recutei minha memória, comecei a fraquear e foi assim que eu tomei conta do meu lugar Nessa época recebi um convite que um amigo me convidou Nessa época recebi um convite que um amigo me convidou Eu não recusei, meu irmão me levou Quando eu voltei, fui sendo um cantador Eu não recusei, meu irmão me levou Quando eu voltei, fui sendo um cantador Nessa época recebi um convite Eu não recusei, meu irmão me levou Nessa época recebi um convite Eu não recusei, meu irmão me levou Quando eu voltei, fui sendo um cantador Eu não recusei, meu irmão me levou Quando eu voltei, fui sendo um cantador Eu lembrei do tempo de criança que na minha terra não tinha vez pra cantar Eu recusei, minha memória, comecei a fraquear e foi assim que eu tomei conta do meu lugar Eu não recusei, meu irmão me levou Eu não recusei, minha memória, comecei a fraquear e foi assim que eu tomei conta do meu lugar Vamos lá, vamos lá ... É pra esse meu pôrre Eu não recusei, meu irmão me levou É pra esse meu pôrre É pra esse meu pôrre Eu não recusei, meu irmão me levou Quando eu voltei, fui sendo um cantador Não me lembrei, não me lembrei Mas eu vou ler, vou ler o cantador